Já tens em Guimarães o centro de estudo que procuras. Pirilampo Catita, aqui tens um futuro brilhante. Meio ano depois, regressaram a uma casa onde foram felizes em 2012. Os Expensive Solo atuaram na madrugada desta sexta-feira no Multius de Guimarães, no encerramento da semana da recepção ao Caloiro. É um prazer, é uma honra. É uma honra, é maravilhoso. Tivemos aqui há seis meses atrás, pensei, eu não sei, estou a dizer seis meses, não sei. Foi em maio e demos um dos concertos da nossa vida e voltar outra vez no outro tipo de formato, ainda por cima para este tipo de pessoas, público, na qual a gente se identifica muito. Foi maravilhoso e como pudeste confirmar, estava tudo ao rubro e acho que a energia estava lá. Sem dúvida que é positivo. Todos os anos a Associação Académica trabalha para proporcionar a melhor recepção aos estudantes e acho que tem conseguido. Está a ser muito bom, estou a gostar de pensar. Muito boa, tirando a parte de ser dois dias, não é? Muito pouco. A sua academia é para a frente. Ela é linda. Tem um monte de escaleiros meus que disseram que se houve essa latada, o convívio nas praxes, que a maioria é de longe, tem caleiros por timão, que não iam cozinhar sem ninguém. Por isso a praxe é um bom meio para promover amizades e interação entre os alunos. Está a ser ao melhor nível. Os estudantes estão a gostar, aderiram da melhor forma ao evento, por isso está a ser da melhor forma possível. Em ano de Capital Europeia da Cultura, os novos estudantes da Universidade do Minho mantiveram os usos e costumes da Semana da Recepção. E não faltou magia em Guimarães. É a nossa segunda casa. Nós acabamos o concerto a dizer que era família porque a gente já se sente como Guimarães é a nossa família. Também faz parte disto porque vêm, apoiam, saem de casa para viver o concerto, para virem se divertir. Isso já é uma união, já é uma força muito grande. Os dias podem ser reduzidos, mas a irreverência essa ficou mais forte e estou certo que acho que podemos ver pela cara das pessoas, pela motivação, pela dinâmica, que, de certo modo, são dois dias que valem muito mais do que os três do ano passado. Por isso, eu acho que o resultado foi, está a ser e será muito positivo. Muito obrigado por este apoio e que continuem-nos a apoiar, que nós precisamos e estamos juntos, estamos unidos. Depois do popular Kim Barreiros, foi a vez dos singulares Expensive Soul animarem os calouros da Universidade do Minho. Para o ano, há mais recepção. Para o ano, há mais recepção. Música E o que eu acho que ela sou caçada em nós, mas eu não vou ter o tempo, eu vou ter o tempo. Isso é o tempo, mas eu comecei muito pouco. Eu tenho o tempo que eu estou aqui. E eu fiz o tempo que eu sou caçada em nós, eu tenho o tempo que eu vou ter Na verdade, ganha de ser o tempo que a honra é burra, Quem está sujeada pra si é bem chupando as mães Quem sujeita o meu amor Cura tudo com o jeito Por que eu tenho que escutar em ser lógico E o que eu tenho mais que lógico – Me lembro-se assim – Eu não tajo e fui – O que é que eu tenho que ser? – E me lembro-te eu sou – Mas eu tenho que escalar no ar doente Isleina faz super-vivil Mas isso não quer dizer nada do que eu tenho Uma frase de uma mão satine – E quando eu não passo a minha lâmpada – Você não está disposto a beur топar de me Acesse seu sono 재미 occasionally Todo o tamanho do gigant差 Elemann Canal de armados pela runa E um monte de campanha O bre a princione do lugar Também se precisasse do cabelo De Grunding está no pará Doمر é 이거 Neste campo Seguemos Se você for! Tu queres? O que? A zonha não vai acabar com o nosso corpo O damático não aceita cor Vem caixa da puta pra viver Vem, vem, vem! Tu tá cheio da lá! E se quiser saber, testo o olhar do outro O que eu sou?